Alex Bess Baixista atualmente na banda Forró dos Três Curta o cover da música da banda Tomás Ferraz Senta devagar Siga ele no Instagram e no canal do Alex na descrição do vídeo E vamos de gravão Se apaixonou, hoje não vou cá E não pode ver o vaqueiro que começa a se animar O parede, não toca o cabelo que a menina vai doçar Oh, senta, senta, senta devagar 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 Oh, senta devagar My weakness comes and goes My weakness comes and goes